Yo, e aí bros e brositas, beleza? Aqui é o Kai, sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de Zompiercer. Brousada, seguinte, como vocês viram no último episódio, eu tava cheio de saves aqui e eu acabei excluindo o save errado e eu acabei tendo que começar o jogo de novo. Mas não tem problema, eu terminei aqui exatamente onde a gente parou que vai mudar um outro item diferente que a gente vai ter pego aqui, tá? Descobri também que aqui dentro do trem tem esse armário que eu já guardei essas coisas aqui, tá? E a gente tá aqui 9 horas da noite com a barra de sono aqui já no final. A gente vai ter que construir uma mesa de trabalho, eu acho, essa mesa aqui, essa bancada de carpintaria, pra tentar, eu acho que tem uma cama pra gente fazer, pra craftar e a gente conseguir dormir, tá? Porque é muito escuro aqui, cara. Tá, vamos ver se a gente consegue fazer aqui, conseguimos, vamos construir essa bancada aqui. Já vamos colocar ali no vagão de trás. Eu não sei se os zumbis sobem aqui, cara, eu não tenho certeza, mas, né, vamos ver aqui. Tá, isso aqui é a parte da frente, né, do trem. É, vamos botar aqui, ó, nossa mesa. Deixa eu ver onde que eu vou colocar. Opa. Tá, acho que ele não ataca a gente aqui, não. Eu vou colocar ela aqui no canto. Deixa eu botar aqui. Ué, ixi. Aí tu me quebra já. Caraca. Aí eu não consigo ver não, mano. Tá, eu vou botar aqui na esperança de que eu consiga mudar depois. Remover Ah, é, cara A gente tem que ter o martelo Ixi, tem lugar errado Vai ficar no meio, hein Remove Deixa eu botar mais aqui, assim, mais ou menos Tá, por agora vai ficar aí mesmo Certo, vamos fazer o martelo aqui Eita A iluminação do jogo é bem Isoladinha, cara Certo, deixa Posso pegar esse martelo? Ah, não Posso não Martelo de sucata, vamos fazer um aqui Show de bola Vamos botar ele aqui E mais uma vez Vamos ficar no escuro aqui, né Show Cama de madeira Uma cama bastante confortável Eu não sei Beliche de madeira De forma compacta Será que tem alguma maneira mais barata Da gente conseguir dormir, cara Eu também nem sei se tá podendo ver com isso aqui, né Tô Tô torcendo que sim Bora ver Eu vou botar bem pra cá, cara Não sei se tem como mudar de lugar depois Bota aqui Tá aí mesmo, vai Deixa eu ver se tá num lugar legal Ô meu filho Tá, vai Serve Depois eu dou um jeito Eu vejo se tem como mudar Ou reconstruir ela Vá dormir Vá dormir Show de bola Vamos dormir Doze horas Que hora que é agora? É Onze horas da noite A gente Vamos botar Sete horas de sono Vai Não sei se vai ser suficiente Pra subir isso aqui Beleza Que hora que é agora? Seis horas Já fica claro Show Ah A gente pode desmontar E colocar em outro lugar Eu acho, né Eu não vou arriscar agora Depois eu arrisco isso, tá Depois eu arrisco Pra ver se dá pra desmontar E pegar de volta O que a gente vai precisar fazer agora? Acho que iluminação Seria interessante, cara Iluminação A gente tem aqui, ó Ah, sim Uma coisa que eu não mostrei No último episódio É isso aqui, cara Nosso equipamento aqui Nosso nível Certo? E a gente tem duas perks Aqui pra gastar Ou em saúde Energia Força Ou furtividade O que que eu tô tendo Uma dificuldade no começo? Dano Energia Que é a estamina Ou a HP Eu acho que estamina, cara Vamos botar um de energia E vamos botar um de força Pronto Depois a gente continua aí Upando isso aí, tá Deixa eu vir aqui Opa Toda vez eu venho pro lugar errado Certo O que que a gente precisa Ah, sim Fazer uma iluminação aqui, cara Porque Escuro assim Não dá pra trabalhar não, velho A gente vem aqui, ó No B Vai ter aqui Lightning Ah Ixi Metal Scraping Electric Parts Não consigo craftar isso aqui, não Ah Precisa ter a chave A chave apropriada lá Tá Eu vou tentar fazer Essa bancada aqui Primeiro Vamos fazer Essa chave E a gente vai tentar fazer Essa bancada de metal Não dá pra fazer Mas eu tenho um tábuas aqui Pega aqui Dá pra botar aqui Show Bora fazer aqui Agora Bancada de metal Ok Show de bola Vamos colocar ela Aqui colado Beleza Bota ela aqui assim Ela tá ao contrário Tá Beleza Show de bola Só que eu acho Deixa eu fazer o teste Pra gente Montar ela Tem que ser Ah Com isso aqui não dá Tem que ser com isso aqui Justamente Ué Por que que não tá construindo Left Oh tô clicando Ué Que que houve Ah tá Beleza Que que a gente pode fazer Aqui Lanterna de sucata Lareira de ferro Eu queria alguma coisa De iluminação Cara Ah tem aqui É baju de madeira Luminária de madeira Para piso Ah Não consigo Cara Eu não tenho essa parada Não Ah Que droga Então beleza Tá Vamos fazer o seguinte Eu não Não sei se tem como Abastecer O trem Vamos salvar aqui Certo E vamos botar o trem Pra andar Cara Reversor Para frente Para frente Certo Ok Buzina Buzina Olofote É Eu poderia ter ligado Olofote De noite Talvez me ajudasse Deixa eu desativar Vai que gasta Freio ativado Tira o freio Bora pra frente Oh oh Não 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 Tá fechado Ali Jão Tá fechado Ali Vai bater Aí Ou não Não Bateu Não Ah Então tá Ó Porque ali Eu tava pensando Que podia ter combustível Mas eu não achei Não Bom Vamos seguir Aí Vamos nessa Primeiro liga Bota pra frente E Aumenta aqui E tira o freio Vambora O que acontece Se eu cair Do trem Tá Eu vou dar uma olhada Se na próxima estação Eita Tá atropelando O zumbi Eita Eu vou dar uma olhada Se na próxima estação Vai ter algum ponto Pra gente abastecer Porque eu sei Que não tem muito combustível Não Cara Fechar Ó lá Acho que a gente pode Até um pouco mais rápido Né Não sei se isso gasta Mais combustível Olha a cidade Que da hora Vé Pegando fogo Beleza Legal E bonito Brosbrositos Muito obrigado Eu por que vocês deram O primeiro episódio Cara Fico feliz Com o feedback Muito obrigado Mesmo Não esqueça De apoiar Esse vídeo Aqui também Pra se fortalecer Uma possível série Ainda Não foi Decidido Ainda Beleza Então Conto com o apoio De vocês Aí É só Sempre curtir Comentar E compartilhar Tá Tem que ficar De olho Quando tiver Uma estação Ali A gente Para Ou Alguma casa Né Pra gente Estar Luteando Bora ver Opa Beleza Vamos 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 Nos preparar Pra parar Ali Vamos Reduzir A velocidade Dois Aí Vamos Parar Nessa Estação Ali E vamos Lutear Isso Aqui Tem Umas Casinhas Ali Daora Deixa eu Ver Calma Beleza Tá Deixa eu Botar um pouquinho Mais pra frente Ainda Beleza Deixa eu Dar uma olhada Eita Deu uma queda De É Seria bom A gente Voltar um pouco Deixa eu Voltar um pouco Aqui Bota Atrás Acho que tá bom Show Ok Dá pra gente Vem pra cá Agora Geralmente Nas estações Pelo que eu vi Tem Ó Aqui a gente abastece Ó Agora tem que ver Onde é que tem Se é que aqui vai ter Né Mas enfim É Remover a arma E Ah tá Desmontar Ah Que que é isso Sucato Tá Deixa eu fazer Não sabia que dava Pra desmontar Não Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu descarregar Aqui Tudo que eu puder Pra gente não ficar Sobrecarregado Né É Dá pra botar Isso pra cá E dá pra botar Isso pra cá Dá Não Não dá Beleza Já botei tudo Que podia colocar Aqui Vamos nessa Eu não sei se vale A pena Cara Pegar as sucatas Aqui Eita Tem que me alimentar Cara Tem comida Aqui Não Deixa eu pegar Aqui Espero que tem Aqui também Nem vi Temos comida Sim Deixa eu comer Um desse Ah ele não come Daqui Tem que puxar Pra cá Bota um Ué Dá pra um só Não Show Bota um desse Daqui também Bota A bebida Tem aqui Come aí Dá 20 De fome Dá 30 De fome Aqui Bora comer Mais um Com mais esse Show de bola E vamos Aqui dá 30 De água Bebe um Ah ele dá o plástico Depois Bom Bom Muito bom Bebe o resto Show de bola Podemos colocar Isso aqui Podemos colocar Não Não dá Caraca Esse cara Tá muito pesado Muito pesado Tá Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ver se não vai ter Ixi Meu taco Já tá quebrando Tem ninguém aqui Nada aqui Aguitia Essas câmaras Você deveria poder dormir Cara Será que dá pra desmontar As cadeiras De madeira Deixa eu ver Não 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 dá Ok Ou seria Não Por ser madeira Talvez seja Com esse daqui Deixa eu fazer o teste Aqui Pera aí Ah dá Cara Duas madeiras É Só que aqui Ainda não Ainda não Certo Já tem zumbi ali Vamos nessa Vem cá Vem cá Irmãozinho Será que tu sobe aqui? Sobe Vem cá Ah Ah Droga Eu fiquei preso Fiquei preso na parede Aqui Tá Vamos lá Vamos lutar esses carros aqui Que eles dão itens Aqui ó Sucata Capuz Capuz Ok Beleza Será que dá pra desmontar Isso daqui E pegar combustível Deixa eu ver Demover a arma Para pegar o item Não dá Ok Se explodisse Certo Nossa Tá acabando meu taco Opa Vamos fazer uma lanterninha Cara Show de bola Vamos poder fazer uma lanterninha Finalmente Cara Ok Peguei aqui Peguei aqui 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 E aqui Seria interessante conseguir uma Uma arma de fogo né cara Uma pistola ali Mas acho que a gente vai encontrar Tem muita coisa pra lotear por aqui Muita casa Vem cá Ok Show Feito também Era para os zumbis Dar loot Também Seria interessante Agora a estamina É Eu vou ter que usar a faquinha Cara Bora entrar nessa casa aqui Ixi Daqui Aquilo ali é daqueles que correm É Vamos entrar nessa casa aqui Espero que não tenha treta Pra nós Welcome Como é que eu tô de madeira aqui Como é que eu tô de peso 30 quilos Eu acho que eu vou pegar Isso aqui Ah Essa dá pano também Que da hora Legal Essa dá só madeira Isso aqui desmonta? Não Cortina? Não Sofá? Não Isso aqui Talvez sim Você ferra? Não Ok Ah Tem isso aqui Nada Show Comidinha Nada aqui Beleza Ah Que interessante Aumentou 4 quilos Será que é porque eu vou Eu É O pan do personagem Ele vai aumentando Vamos ficar esperto nisso Pra ver se é né Nossa Aquilo ali é gigante É meio complicado Cara Deixa eu fazer o seguinte Bota isso aqui O bom da flecha Que você pega ela de volta Cara Ah Nessas caixas ali Eu peguei né Vou dar uma Andada por aqui Por baixo Essas plantas Dá pra pegar Será? Vem Mete essa faquinha Cara Ah Miseras É Três facadas E uma flecha Cadê a flecha? Perdi? Acho que sim Isso aqui pega Será? Não Já vindo outra ali Cara O problema da faca É que o alcance dela É menor Você tem que chegar bem perto Ó Eles são mais de 4 porradas São 6 eu acho Ah São 6 Cara Vou ter que fazer Outro porrete desse Logo logo Acho que tá pra fazer Lá na mesa Do carpintaria Vai lá nisso Deixa eu testar primeiro lá Se a gente consegue reparar Esse aqui Eu já tô aqui Bora ver É não Eu terei que construir Um do zero Bora fazer outro né Deixa eu fazer um desse E agora eu faço um desse Show de bola Deixa eu colocar isso daqui Aqui Pra cá Ok Deixa eu ver se eu posso Já era pra ter feito um baú Cara Ou um armário Deixa eu ver aqui Que aí eu posso guardar nossas coisas Véi Armário de uma porta De madeira Maior capacidade E capacitação Capacidade média E uma bela vista Pela janela Ah Tá Ah Melhor o grande né Espaços para armazenamento São 16 Tábuas 16 madeiras Deixa eu ver se eu tenho Aqui Temos Ah Ah Velho Não dá Ah Já tô Quase lotado Velho Ok Só 16 Que a gente tá precisando Pro armário Ok Armário Ok Beleza Vamos construir um aqui Ok Deixa eu colocar Esse aqui Será que dá pra colocar Aqui Acho que não né Dá certinho Velho Caraca Show de bola Show de bola Coloca o martelinho De volta Show Bora construir aqui Show 240 quilos Aí sim Fih Agora sim Agora vem pro pai Vamos guardar um monte de coisa aí Cara Guarda isso Que eu não vou usar isso agora Nem bebida Guarda Guarda isso Lanterna Não vou usar Nem isso Ah Isso aqui eu vou levar Que a gente desmonta coisas Tá Show de bola Vamos nessa Beleza Vamos lutear esses carros aqui O carro geralmente é bom Porque ele dá aquele motorzinho Cara Aqui não deu né Vem cá Aí tranquilo Afaba não Opa Ok Show de bola Bora ver aqui Ué Ok Não tem nada aqui Dá pra lutear a caixa de correio Não Tem aquela casinha dali também Pra gente olhar lá Vem cá Show de bola Por enquanto Tá de susto né Não tem aquele zumbizinho Que corre Ó Tem uma parada Será que ele Entra na água Bora ver Fazer o teste Pior que tá anoitecendo Tá anoitecendo Deixa eu dar uma olhada ali Vai que tem alguma coisa Aqui né Isso de pegar não né Ah Era pra ter trazido Uma pá Cara Ele entra na água Entra Ele Nada não né Mergulho quer dizer Não Beleza Tem alguma coisa aqui Será Acho que não né Ok Vamos lá naquela casa Depois eu tenho que voltar aqui Com a pá Sem falta Vamos pegar essa caixinha aqui né Show de bola Tem mais essa Sinceramente eu tô pensando em É porque eu já tô ficando com sono Cara Eu não dormi direito Será que dá pra desmontar os barcos? Não Não dá Essas caixas Será que dá? Não Opa Eu tô aqui Isso aqui Não 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 Isso aqui Corda não pega Ok Eu não sei se vale a pena ir por aqui mesmo Acho que não dá pra subir não Acho Vamos lá naquela casa ali Depois a gente volta pro trem pra dormir Ih rapaz Aqui tá meio estranho Essas barricadas aí Sei não hein Bora ver Tá muito estranho Ah vai que tem uma mina aqui Pô Depois eu desmonto essas cadeiras Ok Ah a casinha é padrão né Igual a outra lá Ok Beleza Ai Ah Eu tô ferrado Eu acho que vai vir zumbi pra todo canto aqui Já tá vindo É melhor vazar Oh caramba Ah misera Ok Vaza 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 Caraca Deu muito ruim pra gente Mano Ele desvia Ui 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 Hum Eu não sei se eles vêm pra água Bora ver Eita afogando Oh misera Ele vem Ele nada bicho Ai Caraca mano Morreu Ah como assim irmão Ah véi É sério que o jogo salvou aqui Pera aí Calma lá Vou ter que Carregar por aqui Pera aí É um segundo antes cara Não Dois segundos antes Isso aqui Pronto vai Ah bota agora esse aqui Ué Voltou um pouquinho demais Jão Deixa eu dar uma olhada É de boa De boa De boa Deixa eu fazer o seguinte Então já vamos pegar pá Aqui ó Já vamos fazer essa Bendita pá aí Show de bola Deixa eu guardar Algumas coisas Eu acho que vou deixar Eu acho que vou deixar esse armário aqui Só pra comida Eu não sei se é interessante Já tô quase lotado aqui Ah é Nossa Ele voltou muito Cara Voltou muito Vou ter que fazer o guarda roupa de novo Beleza Beleza Vamos nessa Apesar que já tá ficando meio escurinho As 18 horas já escurece Cara Vamos lá rapidão Eu não vou lutar aquela casa agora Porque não vão cometer o mesmo erro duas vezes né Eu vou só pegar essas caixas ali E ver o que que a gente consegue Desenterrando aquelas paradas ali com a pá Tá E vou lutar esses carros aqui Claro né Acho que quebrou meu taco agora É Já vamos com o segundo aqui O de prego aqui Beleza Vamos pegar logo isso aqui Caraca ele cansa Não pegou nada Tinha nada Ok Bora lá Pega aqui também Nada também Ah não Ele tá pegando areia Ah Entendi 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 Ok Pega aqui A areia Eu acho que a gente vai usar pra fazer vidro Eu acho Cara Vou pegar aqui também Ok De aqui De aqui Mais essa caixa aqui Isso Aquela a gente vai lutear depois Beleza Vamos salvar E show de bola Voltar o jogo Vamos voltar lá pro trem Beleza Bros brositas Estou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Não esquece de apoiar Sempre curtindo Comentando e compartilhando Que isso ajuda demais Beleza E claro Não se esqueçam Se você quiser uma série fixa Desse jogo aqui Não esquece de Expressar isso nos comentários Beleza Lembrando também Que aí na tela Tá rolando mais dois vídeos Dá uma olhada Se você não assistiu algum deles Continua assistindo Valezão Até a próxima Falou Tchau Tchau